Eu quero aqui transmitir um agradecimento da direção da FAF, acadêmicos, professores, funcionários, pela preceza e pela rapidez da aprovação do projeto-lei vindo do Executivo para a doação do terreno lá no bairro de São Brás, no distrito de São Cristóvão, para a instalação da Unespar, do campus da Unespar, aqui em União da Vitória. Uma vez que a nossa FAF, uma das faculdades, a faculdade mais antiga do interior, tem essa grande possibilidade de passar a ser uma universidade onde todo um contexto maior na questão acadêmica, na questão de projetos, principalmente projetos de extensão, projetos sociais, e também uma estrutura muito maior e com uma autonomia na criação de cursos, e que vem ser uma universidade pública e gratuita, que tanto nós defendemos e compartilhamos dessa ideia aqui. O agradecimento a todos os vereadores pela sensibilidade e pela aprovação desse projeto-lei. E também gostaria aqui de falar a respeito do projeto que será enviado dessa casa aqui para a volta dos 10 minutos do estar, para a permanência dos 10 minutos, bem como também da ideia, da sugestão, durante a reunião, de um dos vereadores, que agora eu não me lembro se foi o Ricardo ou o Luilso, a respeito da verba ser destinada para o trânsito, especificamente para o trânsito, para que seja melhorada a questão sinalização, colocado lombadas eletrônicas, as ruas, as placas de ruas, e toda aquela necessidade que precisa do trânsito, sinais para pedestre também, que é uma das grandes reivindicações de toda a população, e que isso vem ser necessário mesmo, e é uma verba que pode, e muito melhorar, o trânsito das nossas cidades, principalmente de União da Vitória. Eu acho assim que parabéns a todos os vereadores por essa força dentro dessa expectativa de voltar aos 10 minutos, e principalmente dessa sugestão a respeito da verba ser destinada para o trânsito.